E o Papa Francisco vai declarar neste domingo a santidade do casal Luíde e Zélia Martã, pais de Santa Terezinha do Menino Jesus. Este é o primeiro casal a ter a santidade reconhecida na vivência do matrimônio. Na simplicidade de uma família, a santidade ganhou espaço. Tanto Zélia quanto Luíde desejavam a vida religiosa, mas a providência divina os chamou para um outro caminho, que os levaria juntos para o céu, o matrimônio. A vocação religiosa ficou para as cinco filhas, entre elas, Santa Terezinha do Menino Jesus. Mas o chamado a santidade, que é para todos, foi respondido pelo casal no cotidiano da vida familiar. É um casal extraordinário, mas que soube viver a santidade no cotidiano. Viveram tudo na obediência a Deus, a igreja, buscando o evangelho. Em tudo, colocavam Deus em primeiro lugar. Levavam uma vida comum, trabalhavam, gostavam de pescar, de viajar. Ou seja, viviam uma santidade dentro dos hábitos cotidianos. Santidade que Santa Terezinha sempre reconheceu em seus pais. Santa Terezinha dizia ter nascido em uma terra santa. Usava esta expressão para definir seus pais. Afirmava ainda, Deus me deu um pai e uma mãe mais dignos do céu do que da terra. Foi essa espiritualidade simples, mas cheia de amor, que levou os pais de Santa Terezinha a terem a santidade reconhecida. Eles vão ser canonizados neste domingo, aqui na Praça de São Pedro, pelo Papa Francisco. É a primeira vez que marido e mulher entram juntos para a lista dos santos. A canonização acontece durante a Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. Uma escolha do Papa Francisco, já que o sínodo discute a vocação da família. Intercessores do sínodo, as relíquias dos beatos estão na Basílica de Santa Maria Maior. Diante delas, pedidos pelas famílias do mundo inteiro. Este casal brasileiro veio rezar. O testemunho do Luiz Martão, o testemunho da Dona Zélia, eles vão fortalecer também nas pequenas coisas e nas dificuldades do casal. Nós renovamos os nossos votos do sacramento diante das relíquias de Santa Terezinha, do casal dos beatos Martã, para trazer força, muita força. Um ao lado do outro, juntos, em busca do céu. O que viemos buscar aqui é a força para continuar a missão. Vale a pena ser um casal de Deus.